Já que eu não posso te visitar Já que eu não posso te abraçar Eu oro por você Já que eu não posso apertar sua mão Nem sentir as batidas do teu coração Eu oro por você Amigo, conte comigo Nós vamos vencer o perigo Você vai ver Um novo amanhã chegará Nós vamos poder se encontrar Para agradecer De casa eu oro por você Você ora por mim O barco tá indo e tudo tá ruim Mas quem tá no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus Foi somente Ele para nos salvar Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz Que foi receitada pelo doutor Jesus Foi somente Ele para nos salvar A glória do sangue da cruz A glória do sangue da cruz 되